Mais uma vez O tempo passou E foi mais um ano Que se findou Quanta aflição A que eu passei E quantas lágrimas Eu derramei Tempo de paz Tempos de dor Tempos de alegria Louvando ao Senhor Hoje eu estou Aqui para Deus exaltar Pois me ajudou Nesse ano Eu cantar E junto dos meus amigos Esta canção vou cantar Unidas pela vida eterna Mas o ano eu vou caminhar Sei que virá tentação Sei que virá aflição Mas em tudo Mas em tudo o Senhor Irá me ajudar Com tuas mãos Eu me recordo Eu me recordo Das orações Das grandes obras E libertações Quantos amigos Quantos amigos Quanta união Deixaram saudade No meu coração Mesmo na distância Mesmo na distância Na luta ou na dor Estamos juntos Louvando ao Senhor Louvando ao Senhor Hoje eu estou Aqui para Deus exaltar Pois me ajudou Nesse ano Nesse ano Eu cantar E junto dos meus amigos Esta canção vou cantar Unidos pela vida eterna Mas o ano eu vou caminhar Sei que virá tentação Sei que virá aflição Mas em tudo o Senhor Virá me ajudar E junto dos meus amigos Esta canção Esta canção vou cantar Unidos pela vida eterna Mas o ano eu vou caminhar Sei que virá tentação Sei que virá aflição Mas em tudo o Senhor Irá me ajudar Com suas mãos Eu conto as mãos E junto dos meus amigos Esta canção vou cantar Unidos pela vida eterna Mas o ano eu vou caminhar Mas o ano eu vou caminhar Sei que virá tentação Sei que virá aflição Sei que virá aflição vínete Vou caminhar O ano eu vou caminhar João Tchau Legenda Adriana Zanotto